Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema dependência afetiva. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Bia, eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora nossa. Por que eu não dou certo com os namorados? Será que é culpa minha? Isso é uma pergunta de quem ainda não sacou que ela não depende de ninguém para ser feliz, para ter uma paz interior. Eu acho que ela está procurando errado, porque ela não está achando ela. Ela tem uma ilusão de que a felicidade virá quando ela tiver alguém, como se fosse o príncipe encantado que vai chegar montado no cavalo branco e vai dizer para ela, olha, vim para te fazer feliz e vou te fazer feliz para o resto da vida. Isso não existe. Então, assim, ela está muito preocupada em agradar alguém, né? Especificamente. Para que esse alguém não vai embora? O alguém pode ir embora, vamos supor, ela pode encontrar o cara mais bacana do mundo. Ele pode ir embora porque ele pode falecer, ele pode ter alguma coisa. Tudo na vida é muito incerto. A única certeza que você tem é você mesmo. E eu acho que ela ainda não descobriu quem é ela, o sentido da vida, o propósito da vida dela. Porque a melhor maneira de a gente achar alguém que vai dar certo é quando você está dentro dessa tua essência. Você está buscando as suas coisas e você encontra alguém que também está nesse caminho. Nessa sintonia. Nessa sintonia. Então, talvez ela não esteja percebendo isso. Você vê que ela fala, você quer ter alguma coisa errada? Talvez o grande erro dela é não estar descobrindo quem ela é. Porque ela pode também, nessa busca sem sentido, sem propósito dela, ela pode estar encontrando pessoas que têm nada a ver com ela. E essas pessoas vão embora ainda bem. Porque senão ela ia entrar numa relação que teria provavelmente uma relação sem o menor sentido. Sem o menor... Poderia até ser abusiva. Exatamente. Porque ficaria para fazer ela sofrer. Ficaria a qualquer custo. Por eu ter alguém, né? Exatamente. Sou infeliz, mas tenho marido. Sou feliz, mas tenho marido. Uma peça maravilhosa da Zezé Polesso. Maravilhosa. Então, eu acho que isso é muito cultural e as pessoas não param para pensar se isso que é imposto culturalmente, quer dizer, você só vai ser feliz quando você tiver alguém. Você só vai ser bem-sucedido quando você tiver um milhão de dólares. Isso tudo são coisas feitas e jogadas para a gente. A gente só vai ser feliz quando a gente for a gente de verdade. E todo o resto foi um complemento. Mas não a essência. A única pessoa que a gente tem para o resto da vida é a gente mesmo. Não tem jeito. Ser um todo. Ser um todo ou saber o que eu estou fazendo aqui. Para onde eu estou indo. Porque aí, quando eu estou dando sentido à minha vida, quando eu estou satisfeita com a minha vida, o outro aparece porque ele complementa isso. Ou eu posso também complementar a história de alguém que também está nessa busca. Agora, sair buscando alguém como fórmula para sucesso, para felicidade, é muito perigoso porque vai cair numa frustração. Você vê que ela está sem saber do tipo assim, será que a culpa é minha? Não é uma questão de culpa. É uma questão... É como se tornece. Eu fico muito preocupado com isso porque você coloca isso como uma necessidade na sua vida. Exatamente. É uma carência, digamos assim. E eu gosto muito de um livro, eu acho que é decifrar pessoas como comportamento humano. Eu ganhei no meu primeiro período de faculdade. E ele coloca essa carência, essa dependência como a fome. E você entrar no mercado com fome, você tem que comprar coisas desnecessárias. Desnecessárias, pouco saudáveis, pouco produtivas. Quer dizer, a gente tem que entender que o autoconhecimento é que leva a gente a fazer melhores escolhas. Eu diria para essa coisa que não é culpa dela. Talvez, não a culpa, mas talvez o que ela tenha que investir não é no outro que chegará ou que vai buscar. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que escolher. E para escolher, a gente não pode ficar no desespero de ser escolhida. Ela tem que escolher a vida dela, tem que escolher o que ela quer para a vida dela. E aí vai aparecer alguém que componha isso, senão não vai somar. Cuida do seu jardim, que naturalmente as borboletas vão aparecer. Virão para o seu jardim, com certeza. Mas não culpa. A dependência afetiva é muito ruim, porque cria em você, necessariamente, uma baixa autoestima. Porque você está ali na expectativa de ser aprovado pelo outro. Se o outro vai ficar, se o outro não vai ficar. Você não pode botar o teu estado de espírito, o teu estado de humor, na mão, se um falou, se não falou, se ligou, se não ligou. Nós somos bem mais que isso. Nós somos o universo inteiro, com certeza. Obrigado, Bia. De nada.